Serra do Ramalho vai estar em festa, de 8 a 11 de junho, 28ª Vaquejada. É tradição e emoção em um só lugar, na pista, vaqueiros profissionais de todo o Brasil, disputando 80 mil reais em prêmios, na área de show, as melhores atrações do Brasil. Dia 8, quinta-feira, escolha da rainha da vaquejada e show com Daniel Vieira. Sexta-feira, dia 9, Sela Vaqueira e mais o cantor das vaquejadas, Mano Walter. No dia 10, sábado, Zé Zé de Camargo e Luciano e Sem Pareia. No domingo, dia 11, à tarde, Parangolé com trio elétrico pelas ruas de Serra do Ramalho e à noite no palco. Seu Machixe e Arreio de Ouro. Todos os dias, atrações regionais. 28ª Vaquejada de Serra do Ramalho, de 8 a 11 de junho. Realização, Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho. Governo fazendo a mudança acontecer. Vaqueiros sem cavalo não derruba o bolo no chão.